Olá, queridos do meu canal! Tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim! Eu sou Marislene Antunes, seja bem-vinda ao meu canal! Para a gente começar falando das orquídeas, eu quero falar uma coisa bem interessante para você. Você sabia que você é uma pessoa única? Sim, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa única. Cada um de nós temos uma essência dada por Deus. Isso que faz de nós seres tão especiais e únicos. Nunca vai existir outro de você saber disso. Olha o tanto que você é especial, de um valor único e incrível. Por isso, querido, coloca um sorrisão nesse seu rosto aí, se alegre e enche seu coração de alegria. Porque nós somos pessoas muito especiais. Se ninguém nunca te falou isso, eu estou te falando. Então agora você já sabe que você é uma pessoa maravilhosa e incrível. É claro que às vezes a gente fica meio frustrado ou chateado com alguém que nos magoa, que fala algumas coisas que nos deixam para baixo, deixam a cabeça baixa e desanimados. O que a gente não pode deixar é que esse sentimento permaneça no nosso coração. Porque se isso acontecer, isso vai se transformar em mágoa. E outra coisa, gente. Quando as pessoas falam mal de você ou falam alguma coisa de você que não é verdade, você não precisa se preocupar com aquilo. Porque, de fato, elas não são verdades. Então elas não podem te atingir de nenhuma forma. E outra, se você deixar esse sentimento subir para o seu coração, vai se tornar em mágoa. Por isso, é importante que você peça a Deus para te ajudar a liberar o perdão. Perdoe se alguém te magoou, falou alguma coisa que você não gostou, te deixou desanimado. Perdoe. Porque você vai ver o quão bem isso vai fazer para a sua vida. Se você deixar esse sentimento permanecer, ele vai se transformar em mágoa e ressentimento. E isso faz muito mal para a nossa saúde emocional e para a nossa saúde física. E lembre-se, você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa encantadora. Você, sim, é capaz de perdoar que ele feriu. E lembre-se, por trás de uma pessoa que fere, há sempre outro ferido. Então tenha compaixão, perdoe e se liberte desse peso que é a mágoa. Tá bom? Então, aproveita para ver essas florzinhas lindas que eu vou colocar aí. Enquanto isso, você se inscreve aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho